Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. Senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos novamente o Ricardo Schneider. Tudo bem, Ricardo? Tudo. Como é que vocês estão, hein? Opa, Ricardo. Um prazer ter você aqui com a gente de novo. Por aqui tudo bem também. E, para quem não se lembra, a gente já entrevistou o Dr. Ricardo. Ele é cardiologista e a gente falou com ele no podcast número 61. A gente abordou vários assuntos, mas falamos principalmente sobre colesterol. Então, se você gostar da entrevista que você está ouvindo agora com o Ricardo e ou quiser saber mais sobre colesterol, escuta lá. Mas agora, presta atenção nesse episódio de hoje porque vai ser muito bom. A gente chamou ele para falar sobre um outro assunto aqui no podcast, que é hipertensão e pressão alta. São assuntos meio delicados, mas a gente acredita que o Ricardo está totalmente preparado para isso. Em primeiro lugar, Ricardo, a gente queria saber... Você pode se apresentar novamente aí para o pessoal. E depois a gente já queria começar perguntando se hipertensão e pressão alta são a mesma coisa. Tá certo. Bom, o meu nome é Ricardo Schneider. Eu sou cirurgião cardíaco, responsável pelo transplante cardíaco do Hospital Angelina Carum, aqui na região metropolitana de Curitiba. Trabalho tanto na área da cirurgia cardíaca quanto na área de reeducação alimentar também. E já, então, dando um gancho, respondendo à primeira pergunta, né? Veja, pressão arterial seria, por definição, a pressão dentro das artérias, né? Então, a pressão que a gente tem normal dentro das artérias do nosso corpo. Então, hipertensão é justamente o quadro de você estar com essa pressão aumentada. Então, o caso de você falar pressão alta ou hipertensão arterial sistêmica seria a mesma coisa. Você pode ter classificações ali um pouco diferentes quanto ao grau da hipertensão. Mas o fato da pressão dentro dos vasos sanguíneos estar aumentada, ela chama-se pressão alta mesmo ou hipertensão. Perfeito, Ricardo. E como que a gente define uma pressão aumentada? Quando a pessoa, ela vai no hospital, no centro de saúde, onde quer que seja, é comum que uma das primeiras coisas seja tirar a pressão dela. E qual que é o número bom? Qual que é o número ruim? Aquele fome gerado 12 por 8? O que a pessoa tem que saber para saber se ela está bem, se está mal? Tem alguma condição em que essas medidas são feitas que pode influenciar? O que a pessoa tem que saber quando ela faz essa medição? Então, a gente considera como uma pressão arterial normal valores que vão até 140 por 90 milímetros de mercúrio, que seria os 14 por 9. O 12 por 8 acabou sendo estipulado como uma média. Você vai ter pacientes mais leves, mulheres, pessoas muito magras, que acabam tendo pressões abaixo de 12 por 8, 120 por 80. E pacientes que têm pressões, pacientes maiores, com mais peso, que acabam tendo aí pressões um pouco mais altas, que a gente considera até o normal, 140 por 90, que seria os 14 por 9. Então, a gente tem por padrão isso aí. A partir desse limite, você vai classificar a pressão como uma hipertensão arterial leve, moderada ou grave, ou grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com os níveis que elas alteram. Tanto na pressão sistólica, que seria o 12 ou o 120, quanto na pressão diastólica, que seria o 80. Então, a gente não deve... O normal é que fique até 14 por 9, ou 140 por 90. A partir daí, nós vamos classificar a hipertensão leve, quando chega até 15 por 10, pressão já moderada, quando chega em 16 por 11, e pressão grave, quando passa de 18 por 12. Então, são classificações que a gente usa mais para definir... Existem etiologias, né? Não sei se é essa a nossa próxima pergunta, né? Não, pode prosseguir, Ricardo. Pode falar sobre as etiologias. Tá, é, porque daí você define quanto ao grau, né? Se é leve, moderada ou grave. E você define quanto à etiologia, o que está provocando a pressão alta. Nisso, nós temos duas classificações, que seria a pressão arterial primária ou idiopática, que é o caso daquela pressão que você não tem uma causa que está provocando ela. Muitas vezes, ela é hereditária, ela vem com um fator familiar associado. Então, isso significa que, por algum mecanismo genético, a pessoa tem uma alteração na excreção do sódio, né? A gente vai falar bastante do sódio aqui, depois vocês vão entender bastante por que muitas vezes é orientado que se retire o sódio da dieta, e eu vou te explicar também exatamente por que muitas vezes isso é orientado errado. Então, o sódio, quando você tem um problema realmente genético que impede a excreção dele, você acaba fazendo retenção hídrica e a pressão arterial sobe, e você tem, então, a hipertensão arterial primária ou idiopática, que não existe uma outra causa provocando ela. Para entender melhor, existem dois mecanismos que sobem a pressão arterial. Você tem um vaso sanguíneo, você tem sangue dentro do vaso sanguíneo, e você tem uma camada muscular que envolve o vaso sanguíneo. Então, quando você tem uma alteração da volemia, que seria o volume de sangue dentro do vaso, quando esse volume aumenta, você é um dos mecanismos que acontece o aumento da pressão arterial. O outro mecanismo seria um problema no tônus da musculatura que envolve o vaso sanguíneo, que muitas vezes pode estar aumentado, provocando a vasoconstrição, que é o segundo mecanismo que aumenta a pressão arterial. E um terceiro mecanismo seria a associação dos dois. Você tem o aumento do volume e o aumento do tônus vascular, provocando, então, a hipertensão. Falando agora em causas que podem provocar, o que a gente chama, então, como etiologia secundária, nas causas que alguma coisa provoca o aumento da pressão. Quando a gente vai fazer uma investigação da pressão arterial, a gente sempre tem que pesquisar. Problemas renais é fácil de entender pelo mecanismo da retenção hídrica, né? Quando você tem um problema renal, um paciente que não está urinando direito, está fazendo uma retenção de líquidos, ele acaba tendo um aumento da pressão arterial. Então, a gente tem que pesquisar função renal, filtração glomerular, ver exatamente como é que está o rim. Outro problema é quando o fluxo para o rim fica alterado. Por exemplo, estenose das artérias renais. O nosso rim, ele tem um papel fundamental na manutenção da pressão no nosso corpo. Ele vai não só controlar o volume do líquido que está circulante, como também utilizar-se de mecanismos para que você não perca o fluxo renal para que, justamente, você possa eliminar as toxinas que saem através da urina. Então, existe um mecanismo muito conhecido, muito famoso, que é o mecanismo da renina angiotensina aldosterona, que são enzimas que vão ser liberadas pelo rim. Então, o rim libera a renina. Quando acontece alguma coisa que altera o fluxo de sangue para o rim, ele libera a renina. A renina entra na corrente sanguínea, se junta com o angiotensinogênio, forma o que a gente chama de angiotensina 1, e vai até o pulmão, onde sofre a ação de uma enzima, que é chamada enzima conversora da angiotensina, que é a famosa ECA, que daí transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, que tem um potente efeito vasoconstritor e de retenção hídrica. Então, o rim faz isso por quê? Porque se o fluxo renal está diminuído, para que o rim não fique prejudicado, ele solta todo esse mecanismo para fazer uma vasoconstrição e o volume de sangue voltar ao normal. Então, pacientes que têm estenose da artéria renal, eles têm esse fluxo reduzido e, consequentemente, ficam hipertensos. Então, uma das coisas que a gente sempre precisa investigar é a ultrassonografia das artérias renais para saber se não é um dos casos de hipertensão secundária. Outros fatores secundários são fatores hormonais. Nós temos duas glândulas principais envolvidas nesse mecanismo, que é o caso da tireoide. Quando você produz hormônios a mais da tireoide, você vai fazer vasoconstrição e aumento da pressão arterial. E nós temos o hipotireoidismo. Quando você produz hormônios a menos, provocando, muitas vezes, retenção hídrica. Então, os dois mecanismos de alteração da função da tireoide provocam o aumento da pressão arterial. Da mesma forma, nós temos as adrenais, que são as nossas glândulas supra-renais, que ficam acima dos rins. Essas glândulas, elas produzem catecolaminas, muitas vezes, as nossas chamadas adrenalinas endógenas, que têm um grande poder vasoconstritor e também produzem hormônios como o cortisol, como os glicocorticoides, que são retentores de água. Então, alterações da função das supra-renais provocam também aumento da pressão arterial, tanto por retenção hídrica, quanto por aumento do tônus vascular. A gente também tem que investigar, é muito comum, a presença de tumores em supra-renais em pacientes que começam com hipertensão sem uma origem determinada. Você vai lá, faz uma ultrassonografia das supra-renais, mede a função, acaba achando um feocromocitoma, alguma coisa de alteração na função da adrenal. Essas são sempre as causas que sempre vai precisar ser investigadas em pacientes que estão com diagnósticos pressupostos de pressão arterial elevada. Agora, na nossa atualidade, o que acontece e que realmente tem dado a diferença e criado um mar de hipertensos, muitas vezes diagnosticados como hipertensos primários e daí, consequentemente, tratados da maneira errada, é a obesidade. Nesse ciclo que a gente vive hoje de uma epidemia, o pessoal fala muito do COVID, mas nós estamos numa epidemia de obesidade, com sobrepeso e alimentação errada, você provoca uma série de alterações hormonais que fazem a elevação da pressão arterial. Então, seguindo aí, por exemplo, sempre que a gente come em excesso, isso vocês já acompanham aí o pessoal do Sr. Tanquinho, já sabem as orientações, muitas vezes seguem também outros médicos, outros nutricionistas, que o excesso dos alimentos industrializados, principalmente aqueles ricos em carboidratos ruins, que são os açúcares, as gorduras hidrogenadas, esse tipo de bolacha, biscoito, chocolate, toda essa porcahada que a gente vê para vender, você aumenta muito os teus níveis de insulina. E a insulina, ela é um hormônio que faz muitas alterações, inclusive com o problema da alteração de reabsorção líquida a nível renal, você vai fazer um aumento dessa absorção e você vai fazer alterações do tônus vascular. Então, ela consegue atuar nas duas maneiras, provocando pressão arterial elevada. Além do que, também, quando a pessoa se alimenta desse tipo de alimento, exageradamente, você vai engordar, consequentemente, a gente não consegue armazenar energia na forma de ATP, a gente armazena o excesso de energia na forma de gordura e o próprio sobrepeso acaba também contribuindo para que o organismo tenha que fazer mais força e manter uma pressão arterial mais alta para conseguir nutrir tanto os tecidos quanto os órgãos. Então, hoje, o que a gente... E o problema maior que eu vejo, principalmente em consultórios e cardiologistas, é que chega lá uma pessoa com sobrepeso, uma alimentação errada, às vezes não é uma pessoa muito obesa, e ela começou a ter hipertensão. E assim, pacientes já com 40, 50 anos, nunca teve uma pressão alta, não tem nem histórico de pressão alta na família, chega no cardiologista que está hipertenso. O cardiologista vai lá, pede todos os exames secundários, não acha nada em adrenal, nada em tireoide, não acha nada em artéria renal, nem no rim, e taca medicamento. Ah, não, é hipertensão primária e acabou. A pessoa vai tomar um medicamento anti-hipertensivo para o resto da vida. E isso está completamente errado, porque muitas vezes você só precisa olhar para a pessoa e ver que ela está tendo uma alimentação errada, só o fato de medir o peso dela ou conversar e perguntar o que ela está comendo para você conseguir dar uma orientação, uma reeducação alimentar, você conseguir controlar ali a alimentação dela e muitas vezes o medicamento nem vai ser preciso ou vai ser preciso por um momento inicial para ter um controle, evitar as complicações, a pressão alta, mas não vai ser aquele segmento que as pessoas tomam para o resto da vida achando que não tem cura à sua hipertensão, certo? Perfeito, Ricardo, perfeito. Uma coisa que a gente gostaria de perguntar é se qualquer tipo de alteração na pressão acima dos números normais já é um sinal ruim, um sinal de que você tem que ir atrás de alguma coisa ou se assim como o colesterol, só um número da pressão isoladamente não quer dizer tanta coisa a respeito do paciente? É, exatamente, uma pergunta boa porque assim, a pressão alta ela vai trazer complicações, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, então ela precisa ser muito rapidamente digamos que tratada mas é o que estava explicando anteriormente hoje em dia as pessoas tratam com remédio e muitas vezes a hipertensão não precisa disso você consegue só com uma alimentação correta e não é tirando sódio, é tirando açúcar porque esse é um grande erro da cardiologia botar a culpa no sódio o sódio você vai tirar naqueles pacientes hipertensos primários que tem problema na excreção do sódio esses pacientes que não tem outras causas muitas vezes são pacientes jovens pacientes até com peso baixo e começam já com histórico familiar e tem essa hipertensão esses vão se beneficiar um pouco restringindo o sódio mas a maior parte eu diria mais do que 90% dos pacientes hipertensos não se beneficiam tirando o sódio o sódio participa de todas as as reações de potencial de ação contra ação muscular tanto cardíaca quanto de musculatura periférica você usa o sódio para tudo como é que você vai lá e faz uma dieta hipossódica o paciente começa a ter perda de força muscular a pessoa fica com dor de cabeça tem um monte de sintomas fica até com sinais de desidratação porque você está tratando a causa errada você não tem que tirar o sódio tem que tirar o açúcar que está aumentando a insulina que está prejudicando a absorção está aumentando o tônus vascular então é um erro bastante grave agora precisa ser tratado sim a hipertensão se você deixar correr não tiver um tratamento não tiver às vezes no início até precisar de um uso de medicamento você pode ter consequências graves é só entender que um vaso sanguíneo está presente no corpo inteiro então se você aumenta a pressão ele pode romper aonde ele romper vai trazer problema se é lá no coração vai dar um infarto se é na cabeça vai provocar um AVC um derrame cerebral se é no membro pode fazer uma obstrução arterial uma perda de algum membro no intestino pode fazer uma isquemia do intestino então é bastante sério você não cuidar da pressão arterial excelente então eu entendi que cuidar da pressão arterial não necessariamente envolve medicamentos muito menos começar um medicamento e obrigatoriamente ficar com ele o resto da vida e também não necessariamente envolve fugir do sódio na verdade o sódio é muito importante para o nosso corpo sendo um mineral importante para diversos processos então a gente falou um pouquinho de passagem na questão da insulina mas o que é uma alimentação adequada para quem está com a hipertensão tem a ver com a dieta low carb ou será que seria melhor fugir da gordura estilo dieta dash que se popularizou tanto como que é a alteração alimentar para cuidar da hipertensão olha para a hipertensão eu tenho certeza isso eu vejo na minha prática clínica dos pacientes que eu acompanho e que até eu oriento que uma alimentação com baixos carboidratos é o caminho é alimentação low carb a dash ela utiliza muito que é a famosa dieta para cuidar da hipertensão ela utiliza muito de substâncias integrais então ela vai pegar lá o pão integral ela vai pegar o arroz integral vai pegar o macarrão integral e na verdade ela não está tirando carboidrato nenhum ela está mantendo os níveis altos de glicemia está provocando porque a diferenciação do trigo se ele é integral se ele é normal tanto faz é a mesma coisa você vai dar uma diferença de dois, três pontinhos ali na tabela às vezes baixar ali para um índice médio mas que continua sendo um índice glicêmico alto e isso vai influenciar na liberação de insulina vai liberar insulina por longo tempo porque a pessoa nunca come só um pão ela come dois, três durante o dia inteiro isso aí vai fazer com que ela esteja com glicemia alta o tempo todo insulina alta o tempo todo vai começar a ter as complicações da obesidade com o tempo até a resistência insulínica e toda essa ação da insulina eu estou falando só do fato da alteração da pressão arterial mas a gente sabe que ela altera a excreção do ácido úrico que ela vai provocar atividade inflamatória vai contribuir para os processos de heterosclerose então a insulina alta é um veneno para o nosso corpo a gente não consegue ter um controle adequado de pressão arterial e de muitas outras doenças comendo carboidrato de alto índice glicêmico ou alta carga glicêmica então a DASH ela foi muito digamos assim quando você pega uma coisa muito ruim então pessoas que comem completamente errado a vida inteira e você pega e faz uma coisa menos ruim que é colocar o integral começar a fazer a pessoa tentar comer um pouco melhor ela melhora então você vai lá se apresenta um dado assim olha aqui a pessoa comia mcdonald's todo dia agora ela come pão integral olha como melhorou claro que melhorou ela está fazendo menos liberação da insulina do que o cara que estava comendo doce e porcaria o tempo todo mas ela não está fazendo o controle total adequado ela vai continuar a hipertensa e vai ficar muitas vezes dependente de medicamentos né porque daí o que que acontece as pessoas associam a DASH e associam o remédio aí você já nem sabe se não é pelo próprio remédio que você está dando que está resolvendo e se esses níveis glicêmicos realmente estão bem controlados os níveis de pressão arterial estão realmente bem controlados se você só baixou um pouco mais o nível glicêmico então eu eu sou a favor né e realmente me embaso muito na gente fazer uma alimentação com baixos carboidratos para conseguir controle de pressão arterial sem precisar de uso de medicamento para o resto da vida certo Ricardo então se você percebe que uma dieta com baixo carboidrato né e até por conta dessa diminuição da liberação de insulina pode levar a uma melhora no quadro de pressão alta então por que você acha né da onde que veio esse mito de que teoricamente seria melhor focar a alimentação de pessoas com esse problema nos cereais integrais e ter uma diminuição na gordura e ter uma diminuição de sódio foram estudos mal feitos da onde que vem isso então é aquela situação tem muito estudo observacional que não consegue né você associar causa e efeito e a grande parte dos estudos é que a pessoa é que que é colocada é uma pessoa que realmente era desregrada a pessoa comia muito errado e ela passa a ter uma alimentação um pouco mais regrada com a introdução dos integrais até porque integral é ruim a pessoa acaba comendo menos então por exemplo a pessoa comia 10 pães por dia ela vai comer uma fatia porque o integral é ruim então isso dá uma falsa impressão de que aquela alimentação que foi colocada tá fazendo um efeito de melhora e na verdade não é isso você tá baixando o índice glicêmico você tá tirando aquele excesso de porcaria que ela comia pra comer menos porcaria só que você não tá resolvendo o problema você pode ter um controle até um pouco melhor da sua pressão arterial mas dificilmente você vai conseguir manter essa pessoa que tá nesse tipo de alimentação com sem medicamento é muito difícil porque você vai tá com o problema da insulina a solto do mesmo jeito você só vai tá com ela um pouco melhor controlado né agora o que que nós temos que fazer além de controlar a insulina no sangue é fazer controle de atividade inflamatória porque você comendo certo você diminui a atividade inflamatória você vai diminuir a produção de uma série de outras substâncias que também tem poderes vasoconstritores que também provocam piora da pressão arterial e consequentemente diminuindo a inflamação você consegue melhorar o quadro geral então pacientes obesos que tem excesso de gordura já são pacientes inflamados além do sobrepeso além da insulina alta é um paciente que tá inflamado inflamação libera uma série de outras lá citocinas inflamatórias que também tem poder vasoconstritório então tem que ter muito cuidado quando você orienta uma alimentação baseado só em não retirar o excesso de carboidratos você acaba reduzindo e deixando na verdade uma leve melhora e uma falsa impressão de que você tá fazendo o tratamento certo e foi isso que realmente aconteceu quando a DASH chegou porque ela foi introduzida em pacientes que já estavam com a alimentação completamente errada daí se você dá uma leve controlada você tem uma falsa impressão de melhor isso acontece com vários tipos de pesquisa e ainda coloca o observacional que você vai lá e relaciona água com café e depois você vai ver que na verdade uma coisa não tinha nada a ver com a outra perfeito perfeito Ricardo então para quem já está no muito ruim no pior possível que é uma dieta ocidental padrão cheia de refinados qualquer coisa que seja apenas ruim por exemplo a DASH já é uma melhora relativa e nesse aspecto a gente também tem a questão de que deve ser bastante não palatável uma dieta como a DASH em termos de adesão a longo prazo a gente também não consegue observar que as pessoas aderiram a esse estilo alimentar e mantiveram sem sacrifícios a gente não tem esse tipo de dado exatamente e o que eu vejo assim é que daí o médico pega e joga isso na cara do paciente ele fala está vendo você não consegue controlar a pressão porque você não consegue comer certo você não está comendo o integral todo dia você fala ontem você comeu um pão está vendo você é o problema você está comendo a coisa fora do que eu te orientei e não e às vezes tem um paciente que realmente está se regando está policiando está evitando de comer está comendo pouco mas está comendo o carboidrato e ele não resolve o problema e a pessoa daí fica achando que a culpa é dela muitas vezes daí desiste mesmo ah não funciona mesmo então eu vou comer de qualquer jeito e vou tomar o remédio e daí fica tomando o remédio para o resto da vida e esquece também que a gente tem que ter além de uma alimentação certa regrada com baixo carboidrato controlar bem a sua insulina você tem que fazer atividade física porque a atividade física ela é um potente vasodilatador então só o fato da pessoa estar com o seu a sua atividade física em dia fazendo de rotina que seja uma leve caminhada que seja uma atividade um pouco mais esforçada de preferência até resistiva se a pessoa tem isso ela já tem o seu controle de pressão arterial natural que é a liberação das suas endorfinas liberação dos seus vasodilatadores que vai controlar então é toda uma associação junto com a alimentação só que quando a pessoa começa a ter sobrepeso a pessoa já está cansada então ela já fica sedentária pelo próprio peso que ela tem que erguer aí você pega lá um cara que tem 20 quilos a mais do que o normal imagina você andando com uma anilha de 20 quilos nas costas você não consegue fazer nada no dia inteiro você fica com dor nas costas com dor na perna e daí a pessoa se limita a fazer atividade física e daí isso piora agrava ainda mais o quadro porque ela já está comendo errado já está com a glicemia alta já está com o peso elevado e não faz atividade física ponto a receita da hipertensão arterial só dar um recado rapidinho aqui para você se você está gostando dessa entrevista então você vai gostar do nosso livro 120 verdades sobre a dieta low carb apesar do nome esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde alimentação e boa forma se você tem interesse nesses assuntos que eu acho que é o caso já que você está ouvindo esse podcast então eu sugiro que você visite assim que acabar de ouvir esse áudio a nossa página senhortanquinho.com barra 120 verdades lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área provavelmente esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro tá certo? então se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades é isso vamos voltar para a entrevista com certeza é a tempestade perfeita de coisas se alinhando para não dar certo e acho que é interessante o que você mencionou da questão da atividade física também ser importante porque a gente recebe muito nas interações com os leitores no Instagram ou recebe por e-mail também muitas pessoas em duas situações principais umas que querem não querem se mover de jeito nenhum e querem correr de tudo com a alimentação e outras que querem poder largar e comer qualquer coisa desde que elas treinem o bastante e geralmente a gente não pode olhar as coisas só num dos extremos do espectro não adianta você comer um monte de lixo e depois tentar compensar correndo igual um maluco para tudo que é lugar igual a gente já viu algumas pessoas perguntando assim como também não adianta você querer muitas vezes a pessoa não gosta de treinar e fala o que eu como para ganhar massa muscular mas eu não gosto de academia fica complicado também a pessoa tentar ter resultados só com alimentação sem exercício então a gente sempre tenta enfatizar a importância desse conjunto de estilos de vida de alterações de estilos de vida porque o nosso corpo também não é só alimentação ou só o exercício e assim também tem o sono e tem diversas outras práticas que são importantes e nesse aspecto a gente queria até perguntar sobre uma outra prática que não diz respeito exatamente a o que a pessoa está comendo mas ao quando até porque a gente mencionou os níveis de insulina e a hipertensão e tem o jejum intermitente que ajuda a baixar os níveis de insulina ele também pode ser um aliado para quem está mudando o estilo alimentar ou ele tem alguma contraindicação para quem tem hipertensão não o jejum intermitente ele é um excelente aliado só que ele tem que ser colocado na hora certa uma pessoa que já está acostumada a comer de 3 em 3 horas que tem seus níveis de glicemia sempre altos e daí de repente fazer um jejum intermitente vai passar mal vai fazer por glicemia não vai se sentir bem nunca mais vai fazer e daí vai perder justamente os benefícios que esse tipo de terapia mesmo esse tipo de conduta traz porque o jejum ele é o melhor coadjuvante para a gente conseguir controlar as toxinas do nosso corpo é fácil de entender quando a gente come tudo que a gente come vai sofrer oxidação para poder ser digerido e essa oxidação ela sempre gera o que a gente fala das espécies reativas os radicais livres que são os peróxido de hidrogênio superóxido íons de hidroxila uma série aí de espécies reativas e essas espécies reativas são atividade inflamatória quanto mais você tem pior é então se você está em jejum você já está evitando de produzir espécies reativas só o fato de você estar em jejum você já está sendo como se estivesse tomando um anti-inflamatório entendeu você está tentando controlar a sua atividade inflamatória então esses padrões de jejum intermitente funcionam muito e ajudam muito porque você controla os níveis de glicemia controla o nível de atividade inflamatória e consequentemente se a pessoa estiver tendo uma alimentação regrada vai conseguir manter a manutenção de peso e ajuda até na perda de peso mas que nem eu falei no começo colocado na hora certa primeiro a pessoa tem que estar comendo certo fazer a sua reeducação entender quais são os alimentos que vão deixar ela com mais saciedade os alimentos que realmente são potenciais ajudam lá principalmente os ricos em proteínas ricos em gorduras que vão conseguir manter uma alimentação controlada uma insulina controlada uma saciedade por muito mais tempo e a partir daí quando a pessoa faz isso mesmo sem atividade física ela já vai perder uma série de peso e a atividade física vai ser o fato que ela vai estar até se sentindo bem por estar perdendo peso e conseguir fazer muitas vezes a pessoa não consegue fazer no começo atividade física por causa do excesso de peso e à medida que ela começa a se sentir bem perdendo peso ela começa a fazer atividade física e isso vira parte da vida dela e daí sim depois de um período de adaptação de dois, três meses que a pessoa já está conseguindo se livrar das garras da alimentação errada comendo a cada três horas e tendo fome o dia inteiro aí a pessoa começa a perceber que ela pode ficar sem comer e daí isso vai trazer benefícios inclusive para treinos depois porque muita gente tem uma ideia errada que você tem que comer para treinar e na verdade se você comer para treinar fazer um exercício físico você só vai treinar estômago cheio não vai mudar nada porque a tua absorção vai acontecer muito tempo depois e não significa que aquilo que foi absorvido vai ser utilizado na tua atividade física que está fazendo naquele momento então a pessoa tem que manter uma nutrição adequada o dia inteiro uma nutrição que eu digo com o alimento certo não comer o dia inteiro ela tem que comer alguma coisa que esteja disponível o tempo todo principalmente proteínas que a gente sabe que vai ajudar na parte muscular até para atletas e ajuda a construir massa muscular então claro o jejum intermitente eu acho que é uma boa alternativa e colocado na hora certa ajuda muito no controle da pressão arterial com certeza com certeza Ricardo conforme a gente sempre gosta de dizer quando aborda o tema o tema jejum é mais importante o que você come do que o quanto você come não adianta você fazer jejum de 24 horas todos os dias e quando for comer fazer uma refeição que é um monte de hambúrguer com batata frita e coca-cola isso não vai adiantar nem para a saúde nem para o emagrecimento nem para nada e Ricardo você falou que a gente ia abordar bastante o tema sal e sódio o tema sódio aqui durante o podcast e essa é uma outra questão para a gente abordar da onde foi que surgiu esse medo pelo sódio mais em específico agora e quais tipos de pessoas realmente tem que se preocupar com ele quais não precisam se preocupar com ele e qual seria uma quantidade adequada ou razoável para se consumir de sódio por dia existe esse número? então aí a gente vai entrar aí nos nas velhas diretrizes e nos nos padrões assim da nossa vida de hoje o brasileiro em si a vida ocidental em si ela exagera na quantidade de sódio isso na verdade ela exagera na quantidade de açúcar ela exagera na quantidade de gordura ela exagera em tudo e o sódio é um dos componentes que também muitas vezes vem aumentando demais é um exemplo que a gente come uma média o brasileiro come 12 gramas de sal por dia então isso não vai realmente trazer algum benefício porque tudo que você está consumido em excesso ou acumula ou é eliminado ou traz algum problema então o açúcar a gente sabe que acumula já é duas coisas porque ele acumula e traz problemas e o sal ele não vai acumular mas muitas vezes ele vai estar muito aumentado na corrente sanguínea provocando o aumento da retenção hídrica e isso vai fazer inchaço a pessoa se sente mais inchada e muitas vezes com aumento da pressão arterial mas o sal controlado de uma maneira normal uma dieta normossódica que a gente considera em torno de 5 gramas por dia de sal que seria o normal você temperar a sua comida não ficar exagerando no saleiro mas comer normal isso aí não traz interferência nenhuma para o paciente que tem pressão alta secundária que é os casos desses pacientes hoje em dia obesos os que tem problemas renais os problemas isso aí a gente não precisa controlar o sal desses pacientes o que a gente tem que controlar o sal são os pacientes que tem hipertensão primária porque esse sim tem um problema na excreção já é um problema genético no rim então a pessoa não consegue excretar então se ela comer demais ela vai reter mais e vai reter mais a água e vai ficar hipertensa que é o caso da hipertensão primária esses pacientes normalmente são jovens pacientes que já tem um histórico familiar não tem muitas vezes sobrepeso são pacientes até que tem atividade física normal fazem tudo e você chega lá no teu consultório o paciente está com 200 por 120 de pressão então mas isso já começa muito cedo muito jovem porque é justamente um problema genético então esses a gente vai limitar o sal mas é porque é um problema dele mesmo mas na maior parte eu diria 90% dos pacientes a gente não precisa se controlar ter esse controle do sal a gente tem que ter o controle da alimentação saudável que é uma quantidade normal de sal e uma quantidade muito baixa de açúcar porque o açúcar os carboidratos hoje em dia a gente sabe que está um exagero só ver o tamanho do pessoal hoje em dia que eu nunca vi uma obesidade tão espalhada como está hoje com certeza os números de obesidade estão cada vez maiores e a gente percebe que é engraçado pensar que as diretrizes atuais seriam algum tipo de solução para isso porque foi a partir do momento delas que esse problema de obesidade hipertensão síndrome metabólica todas essas questões e várias comorbidades foram aumentando cada vez mais inclusive diabetes e vários outros problemas vasculares ligados a isso e não vasculares também e você mencionou um pouco também a questão do tônus dos próprios vasos que transportam o sangue no nosso corpo você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão o que pode influenciar a fragilidade ou a robustez desse tipo de tecido então a gente tinha os nossos vasos sanguíneos eles são compostos de uma parte interna que é o endotélio que reveste internamente o vaso sanguíneo tem a camada muscular lisa que é justamente a que consegue fazer aumento do tônus a vasoconstrição ou redução do tônus a vasodilatação e nós temos uma camada externa que é para proteção que é só adventício o que que acontece musculatura lisa musculatura lisa ela sofre a ação de muitas catecolaminas as nossas adrenalinas noradrenalinas e também a ação hormonal hormônios de tireoide de hormônios como eu já tinha citado do sistema renina angiotensina aldosterona que vai liberar angiotensina 2 então pequenas variações né que provocadas por alteração de volumia por uma alimentação errada um excesso de volume um uma um estresse né a pessoa vive a vida estressada tem pessoas que sofrem para trabalhar tem pessoas que trabalham sofrem o estresse normal do trabalho mas tem pessoas que vão trabalhar sofrendo já que não vê a hora de acabar tá querendo ir embora a pessoa fica aquele estresse o dia inteiro esses estresses ele vai liberando hormônios inclusive o próprio cortisol hormônios de estresse que vão aumentando tônus vascular e isso provoca hipertensão arterial até o medo né a gente chama o famoso síndrome do jaleco branco que o paciente chega para ser para o médico examinar a gente vai medir a pressão ele tá hipertenso o cara nunca teve pressão alta mas na frente do médico ele tem pressão alta que é justamente por ansiedade por medo então vários fatores aí interferem mal como a gente tinha citado do sono né no nosso ciclo circadiano o sono errado também a pessoa fica irritada começa a ter taquicardia começa a ter efeitos colaterais que levam vasoconstrição levam a problemas de tônus vascular então tudo é uma associação a pessoa tem que ter na cabeça que se ela comer certo ela vai conseguir controlar os seus hormônios vai conseguir controlar o seu estresse muitas vezes o estresse é provocado pela própria alimentação porque quando a pessoa come exageros de glicose ela vai fazer insulina vai fazer hipoglicemia a cada duas, três horas daí ela tem aquele efeito rebote com taquicardia sudorese dor falta de ar a pessoa parece estar infartando porque tá com fome então por causa da insulina baixa aí o organismo tá tentando se defender pra não fazer hipoglicemia insulina alta e o organismo tentando se defender da hipoglicemia então é todos você tem que controlar seu estresse você tem que fazer a alimentação certa que vai ajudar a controlar o estresse fazer atividade física que vai ajudar a melhorar esse tônus vascular o tônus vascular é como você faz uma musculação se você mexe o teu braço você percebe que as veias dilatam isso aí é uma vasodilatação porque você tá aumentando o fluxo sanguíneo nos teus vasos no teu músculo que tá sendo exercitado então depois que você para de fazer o esforço você vasodilata pra que o sangue consiga percorrer todo aquele músculo que foi excitado né então tudo isso contribui a você ter um controle melhor do seu tônus vascular então é é importante assim como são os dois mecanismos né retenção hídrica e tônus vascular se você tiver um controle através da alimentação aí principalmente você consegue evitar de ter uma pressão alta certo perfeito Ricardo esse é realmente um assunto que eu acho que a gente tá tratando bem tá ficando bem completo e você acha que até aqui ficou faltando algum ponto importante a ser abordado a respeito de pressão alta olha o foco principal que eu acho a gente sempre tem que levar ao conhecimento justamente como você citou as diretrizes muitas vezes elas são mais confusionais do que pra ajudar e isso a gente sabe infelizmente que no mundo inteiro não é só no Brasil isso tem muita influência de indústria tem muita influência de indústria alimentar de indústria farmacêutica de medicamentos que estão aí entrando no mercado e que querem o pessoal quer vender tem muita gente ganhando dinheiro em cima de doença né infelizmente a pessoa usa isso muito pra artifício pra conseguir tentar melhorar o seu bolso e não a saúde das pessoas né então essas diretrizes elas são muito falseadas muitos estudos observacionais são coisas que parece que é mas não sei se é mas é melhor que seja e daí fica por isso mesmo então a gente não tem que parar de se basear muito em diretriz procurar mais informação hoje é fácil o acesso a gente entra na internet você coloca ali alimentação low carb alimentação com é saudável você já encontra milhares de alternativas e você consegue filtrar o que realmente importa ou não e não se basear então em diretrizes pra conseguir cuidar disso porque o principal hoje isso é importante a gente deixar destacado da pressão arterial não é o sal é o açúcar isso aí é é um branquinho igual mas que um efeito que é completamente diferente um do outro então as pessoas tem que levar isso em consideração uma alimentação saudável com baixos carboidratos consegue manter a pessoa muitas vezes pro resto da vida sem uso de medicamento né é uma alternativa ou come errado e toma remédio ou come certo e evita tomar remédio sim com certeza Ricardo e no caso esses remédios que como você falou a pessoa pode optar por comer errado e tomar remédio mas além dos efeitos colaterais da alimentação que vão acabar uma hora ou outra se refletindo pra além da pressão quais seriam os possíveis efeitos colaterais desses remédios pra pressão então uma das classes mais conhecidas justamente é os inibidores daquela enzima de conversão da jonotensina os inibidores da ECA é o famoso enalapril captopril que tem imposto de saúde em tudo que é lugar esse mecanismo deles justamente inibe a produção da angiotensina 2 que é o que vai fazer a vasoconstrição então não transforma a angiotensina 1 em 2 só que o que o teu organismo faz como tá faltando a enzima que não tá chegando e ele precisa muitas vezes porque a angiotensina 2 ela é produzida não é só pro mal ela é produzida muitas vezes pra manter um fluxo renal adequado conseguir um tônus vascular na hora que a pessoa tá fazendo uma atividade física conseguir na hora de um estresse a pessoa sair correndo ela precisa também ter uma vasoconstrição então a angiotensina não é de todo mal ela tá lá junto com uma associação ela só tem que ser controlada e quando você bloqueia a ação dela você aumenta a quantidade de receptores nas células as células começam a precisar daquela angiotensina então ela tenta aumentar a quantidade de receptores aí o que que acontece por exemplo quando ela pega uma infecção viral por covid o covid ele tem a ação direta no pulmo porque a angiotensina 2 maior parte dos receptores tá concentrado nas células pulmonares quando a pessoa pega uma infecção por covid o covid ele entra na célula pelo receptor de angiotensina 2 então o paciente que tá tomando aí o inalapril o captopril é muito mais fácil dele ter uma complicação de uma pneumonia viral até foi relatado o pessoal tava pensando em suspender os medicamentos mas aí não pode suspender porque a pessoa é hipertensa aquela série de problemas que a pessoa criou muitas vezes por uma alimentação errada e que tá usando um medicamento que comprometeu a imunidade dela então esse é um exemplo agora atual por causa do que apareceu do covid mas nós temos muitos outros exemplos dos medicamentos provocando alteração de nível renal porque a própria os inibidores da ECA também alteram função renal a pessoa pode desenvolver uma insuficiência renal crônica quando a gente usa beta bloqueadores o fato de ficar utilizando medicamentos que controlam a frequência cardíaca a pessoa às vezes pode ter bradicardias e essas bradicardias podem fazer diminuição de fluxo de sangue para uma série de órgãos além do rim você pode comprometer cérebro pode comprometer pâncreas pode comprometer fígado então os medicamentos muitas vezes eles têm ação eles são metabolizados ou hepático ou renal então você faz sobrecarga hepática faz sobrecarga renal então medicamento é é para a doença né não é para tratar todo mundo é quando você tem uma doença determinada que não existe uma causa secundária você não consegue é uma coisa genética uma coisa que você não tem controle ou que pelo menos por enquanto a gente ainda não tem controle então remédio é aquela situação se você vai ler bula de remédio você não toma nenhum né porque a quantidade de malefícios inclusive trombose e tudo mais que ele traz às vezes é complicado mesmo então tem que ter esse cuidado a gente tem que tentar evitar o médico tem que orientar da maneira correta para que a pessoa evite de usar o medicamento e não ache que o uso do medicamento é uma coisa que sempre beneficia né principalmente no caso da pressão arterial excelente Ricardo então acho que quem ouviu a gente até aqui provavelmente já entendeu que alterações de estilo de vida podem ser muito mais interessantes do que os remédios né e já entendeu também que um grande perigo um grande possível culpado é a ingestão justamente do açúcar e não necessariamente do sal mas e se a pessoa entendeu isso e ela já faz uso do medicamento ela já tem esses problemas de hipertensão e quer fazer essa alteração não sabe muito bem como conversar com o médico dela para fazer essa transição nessa mudança de estratégia como que ela pode começar a abordar isso com o profissional de saúde que está tratando do caso dela então primeiro tem que ter a certeza de que realmente ela está tendo hábitos alimentares normais então ela tem que fazer um check-up laboratorial ver como é que está os hormônios ver como é que está os níveis de insulina basal ver como é que está a triglicerídeos ver toda aquela carrada de colesterol e apolipoproteínas a gente tem que saber que a pessoa está comendo certo a partir daí a gente vai daí ela vai levar isso para o médico dela fazendo atividade física que isso é um grande moderador da pressão arterial então a pessoa comendo certo fazendo atividade física ela pode chegar para o médico dela e ela mesmo vai sentir porque a pressão dela vai cair são aqueles pacientes que começam com doses às vezes muito altas associam dois, três remédios e de repente a pessoa começa a ficar hipotensa ela já sabe que tem alguma coisa errada e ela para por conta de tomar o remédio ou ela tira um ela estava tomando de oito em oito horas ela vai tomar só duas vezes ao dia então ela mesmo consegue fazer esse controle e ela tem que levar isso ao médico porque parar sem orientação também pode ser perigoso por causa do efeito rebote tem medicamentos que na hora que você tira daí ele faz uma hipertensão rebote então você tem que às vezes mesmo que a pessoa já não esteja mais precisando já esteja com a pressão controlada com a alimentação certa ela tem que ir tirando isso gradativo e para isso ela tem que levar ao médico dela dizer os sintomas que ela está tendo mostrar os exames mostrar que a pressão dela está mais controlada faz aquele controlezinha em casa mede a pressão de manhã de tarde e noite leva para o médico olha minha pressão está sempre abaixo de doze por oito ou está sempre doze por oito será que eu não posso reduzir o medicamento eu tenho me alimentado melhor eu já emagreci eu estou com uma atividade física diária que eu faço os médicos vão entender não são todos que são completamente arbitrários as pessoas eu antigamente tratavam muito hipertensão arterial com medicamentos até que comecei a perceber que a gente começa a estudar e começa a ver essa parte de reeducação alimentar que a maior parte dos pacientes você tira o remédio na medida que ele emagrece e faz atividade física então é muito mais fácil do que a gente se imagina só que a pessoa realmente tem que aderir a esse estilo de vida não dá para ficar fazendo aqueles exageros de final de semana achar que no final de semana pode que daí exploda a pressão no final de semana a pessoa faz um derrame cerebral porque não está mais tomando remédio e não tem mais controle da pressão arterial com certeza Ricardo com certeza super importante arrumar a alimentação e ter sempre esse contato com o médico para não mexer na medicação sem o aval dele que também aí você vai acabar pode ter outros tipos de problema Ricardo a gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast com certeza foi uma entrevista muito rica está sendo e se você a gente gostaria de saber se você tem alguma mensagem final para deixar o pessoal que está aqui se você quiser complementar algum dos assuntos que a gente tratou se quiser deixar uma mensagem sobre qualquer outro tema relacionado aqui por favor agora o espaço continua sendo seu então o que eu acho que tem que deixar bastante essa mensagem já citei por duas vezes aí é que as pessoas tem que procurar fazer o controle da sua alimentação alimentação é a porta de entrada da maior parte eu diria praticamente todas as doenças que a gente tem uma delas a pressão arterial então faça um controle procure médicos capacitados procure pessoas atualizadas vocês tem hoje em dia a internet você bota no teu celular você consegue achar se interesse pelo assunto se você tem um problema relacionado a sua pressão ou a qualquer outra doença procure assunto relacionado aquilo ali tire as suas dúvidas depois leve ao seu médico as dúvidas que você tem os médicos hoje em dia muitos já estão se atualizando já mudou muito antigamente era muito pior hoje a gente consegue achar pessoas da área em qualquer área que está conseguindo e ainda com essa facilidade do teleatendimento você já não precisa muitas vezes nem ser presencial você pode buscar uma orientação né via telemedicina via uma conversa não precisa ser exatamente uma consulta então você consegue ter essas orientações e claro levar em consideração isso que não se preocupe tanto com o sal como isso é preconizado o sal ele é um elemento muito fundamental o sódio ele tem que estar presente você tem que controlar sim o excesso não vai comer quilos de sal botar sal grosso embaixo da língua mas as pessoas tem que ter o controle sim dos seus açúcares os açúcares são o mal do século XX as pessoas estão ficando doentes a gente está tratando doenças que antigamente nós tinha uma duas hoje nós temos milhares de pessoas é impressionante é ácido úrico é colesterol errado tudo é hipertensão é diabetes são doenças que já existem há 50 milhões de anos aí e nunca teve tanto como tem hoje e daí por que será né por que será é só ver o que as pessoas estão comendo né então cuidem bem da sua alimentação que consequente consequentemente isso vai ser uma maneira de você evitar as doenças né com certeza Ricardo perfeito é então acho que agora a gente gostaria de saber se você tem outros hábitos saudáveis além da alimentação que já deu pra perceber que você cuida dela e também depois já pode deixar as suas mídias sociais pra quem quiser te seguir te acompanhar saber mais sobre você então eu faço musculação né eu gosto de fazer o treino mesmo resistivo eu faço todos os dias às vezes num domingo ou outro eu pulo mas eu já criei uma rotina já faz praticamente dois anos quase três anos que eu faço todos os dias isso pra mim foi um grande upgrade não só na questão pessoal de você se olhar no espelho e se sentir bem mas na questão realmente de saúde porque eu tinha exames bem alterados também eu antigamente não tinha uma alimentação saudável ou eu até achava que tinha uma alimentação saudável mas nunca nunca tinha me especializado dessa forma e hoje em dia eu sei que que o que eu comia de saudável realmente não tinha nada então eu mudei a minha vida com alimentação e com atividade resistiva só pra dar um detalhezinho assim a atividade resistiva se você for comparar com o aeróbico de você ficar correndo em esteira você consegue diminuir em mais de 30% o risco de doenças cardiovasculares fazendo musculação em 10 minutos por dia que seria mais ou menos uns 30 minutos de esteira então você vê a diferença que uma musculação pode fazer uma pessoa que às vezes a pessoa ah mas eu não quero fazer hipertrofia mas não é isso é você fazer um resistivo é você pegar um pezinho leve alguma coisa que só faça realmente o teu organismo sentir um alongamento um fortalecimento um agachamento pra você melhorar a tua qualidade de vida porque o que mata depois a pessoa mais idosa é justamente a limitação muitas vezes por perda de força muscular então eu acho muito importante fazer quanto às mídias sociais aí o pessoal pode me seguir no doutor ricardo schneider no instagram eu tenho o facebook também o doutor ricardo schneider twitter é só acompanhar aí através das mídias mesmo depois no finalzinho aí o pessoal do senhor tanquinho coloca ali a mídia certinha pra poder acessar com certeza a gente vai deixar tudo elencado aqui na descrição todos os links que você mencionou do seu perfil e também no site tem a transcrição completa do episódio pra quem gosta mais de ler quem quiser tirar alguma dúvida específica sobre algum termo que às vezes seja meio técnico e também obviamente os links novamente lá então ricardo eu queria agradecer você por essa participação novamente um episódio super rico que a gente foi fundo ali das questões e mostrou até algumas verdades um tanto quanto inconvenientes mas que precisam ser mostradas então muito obrigado por ter participado com a gente aqui de novo eu que agradeço tá certo ricardo então muito obrigado novamente e queria aproveitar pra agradecer também os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui muito obrigado por sua audiência e se você gosta dos nossos episódios das nossas entrevistas então se inscreva a gente está por todos os players de podcast é só procurar lá por podcast do senhor tanquinho que você vai nos encontrar a gente solta episódios novos todas as semanas duas vezes por semana e pra você não perder o próximo é importante que você se inscreva a gente se fala no próximo episódio um forte abraço do senhor tanquinho fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus pra você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde e já vai se inscrever